Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo junto. É, virou modinha, virou modinha, tá ali, virou modinha. No Facebook, no Instagram, todo mundo agora é Shelby. Todo mundo, eu tô pra família, mano, todo mundo agora é cigano. Muitos memes, Facebook também, lotado, todo mundo falando que agora é da família Shelby. Tem neguinho até trocando nome lá no Facebook, é. Ricardo Shelby, Lucas Shelby. Todo mundo agora é da família Shelby. Rapaz, neguinho tá andando com navalha no boné, é igual travesti, parceiro. Daqui a pouquinho, neguinho vai tá brigando na rua, pum, vai... Navalhada. E tem muita gente aí que é da antiga, da família Shelby, é igual eu. Eu assisto família Shelby, ó, há muito tempo, filho. Em vez de tá dando as boas-vindas aí pros novos Shelby, que começaram a assistir a série agora, tá criticando aí que a menosada aí é mimizenta, que não sei o quê, que virou modinha, né, gente? Deixa a molecada ser feliz. A família Shelby tem que ser grande mesmo. E pra quem aí não tá entendendo nada, tá vendo os memes lá no Facebook e tal, tem gente cortando cabelo igual os caras Shelby lá. Pra quem não tá entendendo, rapaziada, é uma série, mano. Uma série muito boa. Muito... Pra mim é isso, mano. É difícil. Eu vou deixar escrito aqui que aí vocês vão saber. Não vou dizer que é a melhor série, por quê? Tem outras na frente dela que eu considero melhor, como Vikings, pra mim é melhor... Eu, eu, ah, eu. Vikings mais melhor que ela. Game of Thrones também, eu acho melhor que ela. Não a última temporada. A última temporada foi a merda. Mas as outras... Não, a última temporada, a única coisa que prestou foi a Arya lá, matando o senhor lá, que ela foi... Ela tirou onda. Tirando lá, mano, a última temporada pra mim foi uma merda. Então, pra mim, ela não tá em primeiro lugar, mas tá entre os primeiros lugares aí, com certeza, top 5 pra mim das melhores séries que eu já vi, mano. E se você não viu aí, mano, quer entrar pra família Shelby aí, que virou modinha agora, mas é muito bom, tem a série lá na Netflix. E quem lá não tiver Netflix, mano, não tem problema. Eu vou deixar aqui na descrição um link pra você assistir de graça aí na internet aí, se precisar pagar nada. A qualidade não é, meu irmão, não é a qualidade. Mas dá pra assistir, dá pra ver lá e dá pra você aí, rapaziada, ver como é que é a série. Eu garanto que você vai gostar. E, rapaziadinha da tropa do Manca, queria falar com vocês uma parada muito importante. Quem aí quer ganhar um relógio grátis? É, é melhor perguntar quem não quer, né, mano? Quarentena, desce quem não quer um relógio de graça. Mano, é só você vir aqui na descrição desse vídeo. Aqui tem um link do site do amigo lá que tá dando relógio de graça, mano. Só vai pagar um envio, mano. Só o frete. É, se tu morar lá depois que o vento faz a curva, aí não tem jeito, né, mano? O frete vai ficar caro. Mas se você morar em um lugar habitável, mano, pode ter certeza que tu vai pagar baratinho só no frete. O relógio sai de graça aí pra todo mundo que é da tropa do Manca. Então não perde tempo, rapaziada. Vem aqui na descrição, clica no link e pega logo o teu relógio que é de graça. Então tamo junto, rapaziada. Só gravei esse vídeo mesmo pra esclarecer aí. Tinha muita gente me perguntando que negócio é esse de Shelby, Shelby. Tá aí, Shelby é uma série lá, é a família Shelby. E é muito brabo, mano. E, ó, se inscreve no canal aí, clique em gostei e compartilha o vídeo aí por ordem do Speak Blinds. E, ó, se inscreve no canal.